O CDA Nos Meus Braços, ele tem a participação de mais de 30 músicos do Brasil e de outros lugares fora do Brasil. E uma grande parte desses músicos que me brindaram com essa generosidade de participar desse disco, gravaram aqui no meu estúdio. Então, com todos eles que vieram aqui, tem caras que moram no Japão, aí fica meio caro deles virem aqui gravar. Mas a maioria gravou aqui e com cada um deles eu bati um papo, eu perguntei essa coisa tão fundamental, tão incrível que é como é que a música te escolhe. Porque isso é a coisa mais certa que tem. O músico é músico porque a música escolhe ele. Ninguém escolhe ser músico. Há uma coisa meio mágica, meio inexplicável que todos os músicos sabem que existe e que é o chamado. E esses músicos vieram gravar. Aqui no estúdio eu tive a oportunidade de conversar com cada um deles um pouco. E é muito bacana porque são praias muito diferentes, são maneiras muito diferentes, mas o chamado é sempre o mesmo. É o chamado da música. Rapaz, eu sempre falo que tem um momento muito interessante na vida, né? Porque tem coisas que a gente escolhe na vida e tem coisas que escolhem a gente. Quando eu percebi que a música tinha me escolhido? Eu acho que já vinha na barriga minha mãe assim. Realmente a música me escolheu. Diz minha mãe com quatro anos, eu tinha cinco anos e meio. E eu ouvi no rádio, na rádio MEC, né? Ouvi um instrumento. O espelho diz, é um sonata tal, um chão, não sei o que é. Quando eu fui pra escola primária, tinha uma bandinha da escola e aí em duas semanas eu já tinha aprendido a tocar todos os instrumentos e me coloquei na frente da bandinha fazendo um gesto que eu devia achar que era ser maestro da bandinha. Meu pai era músico e já tinha me ensinado duas músicas. Tem um pai que ouvia música clássica desde que eu nasci. Então ele me preparou pra gente ir no piquenique e eu chegar a tocar lá no piquenique. Ele era muito pequeno, eu falei, papai, bota Divaldi. É que eu tinha dois tipos de idade, jogador de futebol e músico. Em determinado momento aí fizeram aquela reunião e anunciaram que eu ia tocar e aí eu toquei. Fiquei tão contente, achei tão bom tocar com, na época, guitarra, baixo, bateria, que eu disse, pô, é isso. Entrava aquele solo de trompete piccolo, cara, aquilo me enchia os olhos d'água e eu falava assim, pô, é isso que eu quero fazer na vida. É o que é o meu sonho, tocar até morrer, né? Nosso sonho, né? Então é isso aí, viva a música. Viva a música. Então obrigado. Nos Meus Braços é o CD que dialoga com a criança que existe dentro de cada um de nós artistas e que é tão importante nas nossas criações, na nossa trajetória. Não deve ser por acaso que as palavras criança e criação são palavras semelhantes. Nos Meus Braços. Obrigado. Obrigado.